Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente linda? Espero muito, muito que sim, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Mais um vlog do nosso dia. Vou dar continuidade aqui do meu dia, compartilhando com vocês algumas coisas que eu pretendo fazer hoje aqui em casa, tá bom? Então eu te convido a passar mais um dia com a gente, a chegar deixando o seu like. Se não for inscrito também, já aproveita para se inscrever, fazer parte desse canal e dessa família, tá bom? Vambora lá, gente, para mais um vídeo aqui no canal. Vamos para o vídeo! Já almoçamos por aqui, gente. A Jéssica passou mensagem agora há pouco, dizendo que já chegou em Rio das Ostras, né? E aí, gente, eu acho que eu vou fazer um bolo, não sei, eu vou combinar com ela o que a gente vai planejar para o final da tarde, na verdade, de hoje, tá? Enquanto isso, eu vou gravando para vocês aqui os cuidados que eu vou ter com a minha casinha no dia de hoje, as mudanças que eu vou fazer por aqui também. Eu vou ver se eu instalo aqui, gente, em cima do meu buffet, o espelho que eu comprei, ó, que inclusive está aqui ainda nesse cantinho, e eu ainda nem tirei da caixa. Eu vou ver se vai ficar legal aqui, bem bonito, e vou mostrando para vocês, tá bom? Tem algumas coisas ainda para organizar na casa, coisa normal de dona de casa, né? Rotina que não cabe nunca, sempre tem alguma coisa para fazer, mas ela está bem organizada, bem limpinha, e aí eu vou mostrando para vocês, compartilhando tudo o que a gente fizer por aqui, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, acabei de escolher um feijão ali, já coloquei de molho, aí mais tarde eu vou cozinhar aqui o nosso feijão da semana. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas coisas aqui em casa, e daí vou compartilhando com vocês, tá? Eu quero fazer a redecoração aqui, instalando o espelho, que por sinal, gente, está até aqui desse lado, olha, ele é enorme, muito bonito, ele tem 60 centímetros. Mas antes de começar a fazer essa redecoração, eu vou sentar um minutinho ali no computador para deixar uma aula agendada. Como eu viajei o final de semana, eu acabei não fazendo aula, até porque eu queria se parecer, descansar um pouquinho e aproveitar a viagem. Mas hoje eu já voltei aí para a minha rotina normal, então eu já vou deixar agendada, enquanto eu estou aguardando a minha aula, eu vou fazendo essa redecoração aqui com vocês, tá bom, gente? E o Cambly é o melhor para quem quer falar inglês, né, gente? As aulas são 100% particulares, é só você e o professor, assim, durante a aula. Então isso faz com que a gente não fique tímida e aí aproveite, né, toda a aula. Os professores são 100% nativos, então ajuda bastante em relação ao sotaque de acordo com a região. As aulas também, gente, são gravadas, então fica ali no site para você assistir caso tenha alguma dúvida, né? Fora que funciona 24 horas, então surgiu aquele tempinho, dá para fazer a aula, você vai lá e consegue fazer a sua aula imediatamente. Ou deixar agendada, como eu vou fazer agora. E aí eu queria contar para vocês que já começou a Black Friday no Cambly. Sim, gente, a melhor oportunidade para você adquirir o seu curso do ano é agora. Em todos os planos, né, anuais, você vai conseguir um super desconto e adquirir o seu curso na melhor oportunidade do ano. Não precisa esperar o final do mês, tá? Você já pode aproveitar esse super desconto desde já. E aí eu queria contar para vocês também que até o dia 8 desse mês de novembro, você, além de comprar o seu curso com desconto, comprando até o dia 8 você vai ganhar um segundo curso que vai te ajudar, né? É um curso de redução de sotaque com os professores nativo. Isso vai facilitar demais, você vai ganhar esse curso totalmente grátis. Então é isso, como eu falei para vocês, a melhor oportunidade de adquirir o seu curso, né, do ano, é agora. Eu vou deixar tudo para vocês aqui no box de informação, todos os links e tudo certinho. E vou, inclusive, agendar a minha aula e mostrar para vocês um pouquinho como funciona, tá bom? Vamos lá. Então, gente, aqui dentro da plataforma do Cambly tem essa aba aqui, ó, escrito progresso. E todas as aulas que você já fez ficam gravadas. Isso ajuda bastante para a gente ir tirando as dúvidas. Inclusive, eu vou colocar aqui uma aula para vocês assistirem um trechinho e ver mais ou menos como é que funciona, gente, como é muito, muito bom. Peraí. Hello, hi there. Hello. Hi, my name is Joe. Nice to meet you. My name is Joe. I'm one of the Cambly tutors. I'm from Denver. That's in the U.S. What's your name and where are you from? My name is Mari. I'm from Brazil. Rio de Janeiro. Brazil. Rio de Janeiro. Excellent. E eu vejo que é a primeira vez que você e eu falamos, então, por que você quer aprender inglês? Aqui lembra que em inglês tem uma e afinal, não tem só. Então, não é nome. Name. Ok. What's your name? Ok. What is your name? My name is, or my name's, my name's, my name's, my name's Mari, my name's Mari. So, we'll try is, is. My name is Mari. Excellent. Alright, then, good. Try it one more time. Pronto, gente. Já deixei a minha aula agendada pra daqui a uma hora, então eu tenho tempo pra fazer as coisas que eu pretendo fazer por aqui. E aí eu quis mostrar pra vocês nesse trechinho de aula aí, eu peguei uma aula aleatória, que os professores, no meu caso, que sou iniciante, eles também falam português. Você tem como fazer esse filtro lá. E aí ele consegue te ajudar a conduzir essa aula de uma melhor forma, interagindo com a gente também em português e auxiliando no que for necessário. E vocês viram que ele foca, né, bastante na pronúncia, me ensinando direitinho como é que eu tenho que mexer, movimentar a boca. Enfim, gente, a aula é bem legal. E é por isso que eu indico pra vocês o Cambler, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A promoção é válida para todos os cursos e, inclusive, para o Cambler Kids, né, que é o curso que a Manu também tá fazendo. Então tá tudo no box de informação pra vocês, qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários também. E vamos lá dar continuidade aqui na instalação do nosso novo espelho. E vamos lá dar continuidade. Estou simplesmente apaixonada pelo resultado. que esse espelho deu aqui, né, gente, em cima do meu bufê. Eu achei que ficou lindo demais. Eu acho que não sou eu, né? Vocês gostaram também? Gostaram? Ficou lindo, gente. Coloquei ele assim, ó. Como vocês podem ver, tá bem alto. Tá batendo ali mais ou menos com a ponta da cristaleira. Porque os moradores dessa casa também são altos, como vocês podem ver. Então, beta é mais alto que eu, então eu acho que essa altura vai ficar melhor. Aí, olha só. Gente, muito lindo. Vocês viram que eu escolhi e acabei trazendo. Fiquei em dúvida em trazer o dourado ou o rosê. Ou até o cobre depois. Porque o cobre ia combinar com esses pendentes aqui. Mas o rosê também combina, sabe? Conversa, não fica tão ruim. E o dourado, foi até eu li os comentários de vocês e vocês também falaram. Mari, você vai combinar o dourado só com esse objeto. Isso aqui é só um objeto. A sua sala tá mais pro cobre, mais pro rosê gold. Leva o rosê gold. E aí, eu já tinha comprado. E aí, eu li os comentários de vocês, fiquei toda feliz. Falei, ah, elas também acham que vai ficar melhor o rosê gold. E tá aqui, gente. Tá instalado. Tava ansiosa pra instalar. E já achei que deu uma outra carinha aqui. Aí, esse cantinho. Como vocês podem ver, ele tá bem sujo, bem embaçado. Vou aproveitar agora pra passar um paninho com a minha misturinha. Que deixa o vidro, olha. Beleza. Aqui também. E aí, eu acho que eu vou substituir. Vou trocar o home. Vou colocar o home no painel e vou trazer outra coisa pra cá. Não sei, ainda bem, não. Vamos ver o que a gente vai fazer. Aquela plantinha ali que tá quase morrendo. Eu coloquei pra aguar. E deixei lá fora um pouquinho. Vou ver o que a gente vai fazer pra colocar aqui em cima agora. Mas tô muito, muito apaixonada. Fora que eu tava pesquisando na internet. Um espelho desse tava por 300 e pouco de 60 centímetros de diâmetro. E paguei 129 lá na Casa de Lazer do Shopping Carioca. Sei que vocês vão me perguntar. Então, assim, valeu super a pena. Fiquei super feliz, gente, com essa compra, essa aquisição. Era tudo que eu precisava aqui. Eu acho que fechou, né? Com a decoração. Só falta a minha portinha que ainda não entregaram. Tô aqui aguardando. Então, vambora deixar esse cantinho agora bem, bem limpinho. E aí, vamos ver como é que vai ficar o resultado final, tá bom? E aí, vamos lá. 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 Gente, eu já estou pronta. Deixa eu contar pra vocês que hoje é mês-versário da Baby Alice, né? Aí, a Jéssica confirmou a tarde que ela ia encomendar um kit festa e convidou a gente pra participar. E aí, eu vou lá. E aí, eu vou lá. Eu vou lá. E aí, eu vou lá. Olha só, dá até pra ver, olha só. Olha só, dá até pra ver look aqui. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Gente, que o foco principal, gente. E aí, eu vou lá. E aí, eu vou lá. Eu vou lá. E aí, eu vou lá. Eu falei lá no Instagram. Eu tô tomando umas cápsulas. Depois eu até mostro pra vocês, tá bom? É da Ibera Paris, que é a mesma linha que eu faço tratamento do cabelo. Vocês lembram como meu cabelo era antes? Gente, meu cabelo mudou demais. Agora é um outro cabelo. E fora que cresce de uma forma que eu não tô nem acreditando. É um tratamento. Deixa eu virar a câmera pra explicar pra vocês. Peraí. Olha, gente. Até parei assim, ó, no espelho, pra mostrar pra vocês o tamanho que tá meu cabelo. Olha isso. E não tá ralo, sabe? Aquelas pontas ralas que estavam anteriormente. Vocês lembram? Meu cabelo tava muito, muito ruimzinho. Tava realmente assim, sem saber o que fazer. Aí eu comecei a usar os produtos da Ibera. E aí eu já fui encontrando o resultado. Me apaixonei pelo Genoma. Depois o Botolinica, que é muito bom. Já gostava do Renil. E aí tava usando, fazendo o meu cronograma aqui. E daí o que que acontece? A gente foi apresentar das cápsulas, né? É centímetros, que é o nome desse kit, né? São três frascos. Cada frasco, né, dura um mês. É tratamento pra 30 dias, totalizando 90. E aí você toma todos os dias na sua principal refeição. Eu tomo no café da manhã ou no almoço. Mas sempre assim, no período da manhã. E aí já tô tomando aqui o meu primeiro frasco. E já estou assim, gente, apaixonada. Porque ele nutre o seu cabelo, né? Dando aí os nutrientes que a gente não consegue obter com alimentação. Por mais que a gente tenha uma alimentação equilibrada, uma alimentação boa. Tem nutrientes que a gente não consegue absorver. Entregar pro nosso organismo da forma que a gente precisa. Então entra a suplementação. E é isso que eu tô fazendo. E assim, gente, tô apaixonada. Tenho compartilhado bastante lá no Instagram. Ainda não falei com vocês aqui do YouTube. Mas lá no Instagram eu já compartilhei com as meninas. E muita gente comprou. Até porque quem comprar dessa vez junto comigo vai ganhar um presente aí. Depois eu vou compartilhar no fim desses 90 dias. Que eu, na verdade, eu desafiei, né? Quem fizer comigo, vambora lá. Pra um incentivar a outra, sabe? E aí um monte de meninas compraram e estão fazendo comigo. Inclusive eu vou deixar aqui pra vocês também. Pra quem não me segue lá pelo Instagram. Às vezes eu falo, Mária, não tem Instagram. Recebo mensagens assim. E aí eu vou deixar pra vocês aqui também um link. Cada frasco é R$97,00. Então dá quase R$300,00, né? O tratamento com três frascos. Mas aí tem a boa notícia pra vocês. Comprando com o link que eu vou deixar aqui. Você ganha 40% de desconto. Só com esse link. Se você procurar em qualquer lugar. Porque vende também em alguns e-commerces, né? Mas nesse site da Alisado também. Que é o que eu indico. Que eu comprei. Você vai encontrar lá R$291,00 os três frascos. Eu acho que é esse o valor. É o tratamento pra 90 dias. Mas com esse link aqui. Você vai pagar só R$174,60. Fora que o frete é fixo, gente. Pra qualquer cidade. Então o pessoal do Nordeste. Que eu sei que o frete fica caro pra essa região. Vai pagar também só R$9,90. Vou deixar tudo aqui pra vocês. O link pra vocês adquirirem os três frascos. Por R$174,60. E também aproveitarem o frete de R$9,90. E aí quem comprar, gente. Comenta aqui. Porque aí eu quero deixar vocês nessa lista aí. Pra receber um presente no final desse tratamento. Tá bom? Eu vou contemplar aí. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então é isso. Então quem comprar. Ou me chama no direct lá do Instagram. Ou comenta aqui. Que eu vou presentear uma de vocês. Tá bom? E é isso, gente. Então agora vamos embora lá com a gente. Gente. Encontrei a Primos fechada. Aí eu passei na farmácia mesmo. Mesmo pagando um pouquinho mais caro. E eu achei tão lindo. Que eu acho que compensa. Comprei esse copinho aqui. Olha. Pra Alice. É a partir dos seis meses. Tá dizendo aqui. Logo, logo ela faz. E daí quando ela começar a tomar suco. Suco de laranja, por exemplo. Ela já consegue. Olha. Pegar aqui na alça. Pra tomar. Eu achei tão lindo. Aqui tá escuro no carro. Mas aqui é um azul mais claro. E aqui é roxo. Bem bonito. E aqui tem um unicórnio. Acho que ela vai amar. Aí tá dizendo aqui. Que o bebedouro é mais macio. Tem as alças, né? E é livre de bisfenol. E aí eu tô aqui agora. Olha. Em frente os locuchitos. Aqui do Marileia. Daí nós pedimos uns salgadinhos. Pra gente conseguir levar. Porque o kit festa. É só doce, né? Então. É. Um salgadinho cai bem. E a gente já tá indo pra lá. Tá bom? Gente. Acabei de chegar aqui. No meu adversário da Alice. Aí eu trouxe uma lembrancinha pra Vilma. Que eu adorei. Olha. Super simpática. Eu amei. E ela falou que ama a manta. Eu falei. Então acertei. Não perguntei se a Jéssica te contou. Não. Eu amo mesmo. Contou não. Ai que bom. Fiquei feliz dessa. Eu não vivo sem a manta. Sério? Que bom. Que bom. Então. Olha aqui. Quem tá aqui, gente. Aniversariante do dia. E aí. Vocês estão gostando de Rio das Ostras? De nada. E olha que lindo aqui. A mesinha da Baby Alice, gente. O fundo do mar. Olha que gracinha. Olha. Olha. Você trouxe de lá? Isso aí, gente. Ah, que legal, gente. Olha que gracinha. Ficou muito, muito lindo. E as crianças já estão ali, ó. Interagindo. Todo mês manda. Todo mês manda. Aí você já trouxe. Ficou legal que é fundo do mar. Eu já fiz três. Né? É. E ele ali, gente. Tá com os olhão ali, ó. Impressiona atenção. Ih, não gostou não? Foi? Tá. Vermelhinho. Os meus também. Eu falei até no vídeo. E é isso. Olha só, gente. Que gracinha. Ficou muito bonitinha. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Alice. 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 Ela tá dormindo, aproveita. Tá dormindo. Tá nem aí. Mas as crianças gostam. Ah, essa daí? Se eu colocava ela deitadinha aqui em cima, tirava o foda dela aqui, ó. Ficava muito, né? Pra quem que é o primeiro pedaço, Alice? Nem sabe. Ela já tá lhe sonhando com bolo. Será que você tá saindo com bolo, né? Não sei não. Ela tá saindo com mamada daqui a pouco. E temos uma visita ilustre aqui. Olha quem veio com a gente. Olha quem é que vai dormir com a gente. Você escolheu dormir com a gente? Foi? Você gostou? Foi? Você se apegou a Manu? Que que você ama na sua vida? Fala, Pati. A Manu? Manu já colocou um vestido ali nela, porque ela ama unicórnio, gente. Igual a Manu, né? A Manu também é unicórnio. Elas estão se fantasiando aqui de princesas. Olha como... Dá uma voltinha, vê como você ficou uma princesa com esse vestido. Nossa! Que linda, gente. Hoje ela vai dormir aqui com a Manu na caminha do Miguel, ó. Caminha do Miguel é essa. Vai dormir aí, tá bom? Você vai dormir sozinha. Você e Manu, tá bom? Eu dormi lá com o Beto e o Miguel no quarto, tá bom? Você dorme sozinha com as suas irmãs, né? Miguelzinho. Oi, amor. Mas hoje eu vou dormir. Você vai dormir com a mamãe. Tá feliz que tá aqui? Aí amanhã acorda cedo, vocês brincam bastante. Monta a casinha. Olha só, gente. Vamos fazer a bagunça aqui. Vamos explorar o quarto um pouquinho antes de dormir, né? Manu tá toda, toda feliz. Olha o tamanho da cabeça. A cabeça dele é grande, né, Ló? Sim, gente. Hoje temos uma visita pra dormir aqui em casa, pra dormir com a Manu, na verdade, né? Porque o Miguel já carregou o travesseirinho dele e já colocou lá do lado do Beto, sabendo que vai dormir no meio da gente. O Beto já foi dormir, ele tava lá com a gente também. E o que que acontece? É... A Manu ficou toda feliz, né? Quando a Eloá falou que ia dormir aqui. É... Nem acreditei, porque ela tá o grudinho da Manu. Essa é a verdade. E a Manu com ela também. E a Jéssica falou que ela nunca dormiu na casa de ninguém. Só de uma tia dela, uma vez. E aí ela falou que ia dormir aqui e, pelo visto, vai dormir de boas mesmo. Já é tarde também, já vai dar meia-noite. Já vou colocar eles pra dormirem. E aí deixa eu contar pra vocês o que que aconteceu. Ela desceu, Manu escova os dentes. E sempre dá vontade de tomar água, assim como eu. Toda vez que eu escovo dente, eu tenho que beber água. Por isso que eu tenho uma garrafinha lá do lado da minha cama. Durante a noite também. Aí a Manu desceu, gente, pra beber a água. Depois de escovar os dentes, pegar a garrafinha dela. E aí a Eloá falou que queria água também. Desceram as duas juntas e o Miguel atrás, né? O que que acontece? Ela pegou o copinho dela tão lindo. Foi lá na torneira. E já ia encher a água da torneira. Aí o Miguel... Não, Eloá. Não pode. É água do esgoto. Falando que a água da torneira era a água do esgoto. Porque lá no Paraná... Olha, gente. Que bagunça que estão fazendo lá em cima. Lá no Paraná, eles bebem a água direto da torneira. É uma água mais limpa, né? Cidade pequena. Vem do rio. Mais pura. E aqui não. Aqui lá onde eles estavam, em Cabo Frio, a água era saloba, né? Água de poço. Assim como na outra casa que eu morava. Vocês lembram que eu reclamava demais. O cabelo ficava grosso. Roupa branca não ficava branca. É... E tinha um gosto ruim na água. É... Mesmo ela sendo tratada, né? Que a gente trata a água do poço. Fica com gosto ruim. Nessa casa, a água ainda é da Sedai, né? Que é a concessionária que distribui água pra gente. Então é uma água que, assim, relativamente é uma água potável, né? Mais tratada. Mas a Sedai tem os seus problemas aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, a gente passou por uma crise da água esse ano. Quem é do Rio sabe do que eu tô falando. Principalmente na capital. Porque não afetou a região dos lagos. Eu não senti isso aqui em casa. Mas quando eu fui no Rio, na casa da minha tia, eu tentava tomar banho com a água. Porque a água tinha um cheiro horrível, horrível, gente. Realmente uma água de esgoto. E aí ficou na cabeça do Miguel. E a gente tem um galão ali que eles pegam um copo e já bebem a água natural mesmo do galão. E aí ele foi e pegou o copinho dela. Não tem que beber daqui, que faz mal. E o pai da Jéssica, lá em Cabo Frio, ele chegou sem saber a gente bebendo a água da torneira. E o que que aconteceu? Ficou com desenteria. Ficou passando mal, né? Da barriga. E agora já melhorou. Porque aí eu falei, não. Você compra galão ou compra as garrafas no mercado. Que a água da torneira aqui não dá pra beber. Que é água de poço. Essa lupa. E aí agora eles estão tomando água mineral e tá se dando bem. Porque só o pai dela que passou mal, né? Ele é mais senhor. Eu fiquei até preocupada. Começou a passar mal. Eu achei que era... Tava sentindo outras coisas. Mas ele falou, não, não. É desenteria. E quando falou que era desenteria eu fiquei mais tranquila, né? Porque aí resolve. Mas é isso. Vou mostrar pra vocês lá, que eu já vou colocar eles pra dormir. E aí eu vou também botar pijama, lavar o rosto, deitar também pra descansar. Que amanhã é um outro dia, né? Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês da bagunça que eles estão fazendo lá em cima, gente. E aí? Como é que estão? Eu tô esperando eu pra quê? Esperando eu pra quê? Pra mim, gente. E vem cá. Você não tá com vergonha que a gente tem visita, não. E você tá de cueca. Tá certo isso? Tá felicidade pura esse menino, gente. Olha só. Cueca! Seu irmão faz isso, Eloá? Não, né? Mas aí tira a cueca pra ir no banheiro. Só pra ir no banheiro, né? E cara de frango. Ah, ele usa frango. Miguel não dorme de short. Ele só dorme de cueca, assim. Mas a cueca vai ao shortinho, né? E aí? Tá gostando? Tá animada pra ficar aqui? Você vai dormir com o quê hoje? Com o seu? Não vai ser! Não vai ser! Não vai ser! Hoje é dela, né? Hoje. A Manu emprestou, viu? A Manu emprestou. Olha lá. Cada uma vai dormir com o unicórnio. Né? Unicórnio rodinho. E o que que é isso que tem aí do seu lado? Você vai dormir com isso? Você... Ah, você tá com medo de sentir frio? Pra fazer calor. A tia vai ligar o ventilador, mas não vai sentir frio não, tá? E aí? Vamos dormir? Vamos dormir que amanhã a gente toma café e brinca o dia inteiro. Eu tô com vontade de dormir. Que? Eu tô com vontade de dormir. Você tá com sono, mas não tá com vontade de dormir? Eu não tô com sono. Mas se deitar, descansa, né? Só se eu ficar parada em um lugar, não dói. É? Que sotaque bom, né, gente? Manu também, pelo visto, tá com... Nem sono tá, quanto mais vontade de dormir. Mas olha só, já vai dar meia-noite. E aí vocês dormem agora, amanhã acorda mais cedo pra poder brincar mais, né? Então tá. Senão amanhã a gente vai sair pra fazer alguma coisa e vocês não vão nem brincar porque vai acordar tarde. Tá bom? Então vamos dormir agora. Vou carregar a Miguelzinho daqui pra deixar vocês dormirem, tá bom? Oi. Oi. Um chá pra mim? Um chá. Se o que eu vou meijar. Tá nervosa? Tá ansiosa? Tá bom, então. Tá deixando meio com sono. Vamos, Miguel. Isso aí é da Eloá. Você dorme com tapa-olho? Eu não dormo. Ah, é só o enfeite, né? Manu também, aquele ali é só o enfeite dela. Não. Quase não bota no olho. Eu não botei pra enfestar. As duas meninas já estão lá, calminhas, na cama, já preparadas pra dormir. E eu tô aqui, né, com o meu menino. Você vai dormir com quem hoje aqui no sofá? Com a mamãe. Aqui no sofá. Hein? Vai dormir aqui no sofá? Não, com a mamãe. Gente, agora também eu já tranquei a casa. Eu vou subir, vou tomar um banho, né? Lavar o rosto, botar um pijama. E dormir também pra poder descansar. E amanhã eu gravo pra vocês como é que vai ser o meu dia aqui. Com a minha visita, né? O Al vai ficar com a gente. Vou fazer um café da manhã gostoso pra gente. Com a Jéssica. Hã? Com a Jéssica. Com a Jéssica, é? Você gostou da Jéssica? É? E já tô até pegando o sotaque do Paraná, né? Vou aponhar as meninas pra dormir. Ai, gente, sotaque gostoso. Adoro essa simplicidade deles. Adoro. E em breve vou estar lá no Paraná também, fazendo visita pra eles. Já falei. Gente, vou ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que tenha, ó, deixado seu like. Se não for inscrito também, já se inscreva. Faça parte do canal e dessa família. Muito obrigada pela companhia, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!